Hoje é dia de receitinha nesse canal, e se você acompanha a gente, já sabe que eu amo cozinhar, amo fazer receitas fáceis, rápidas e saudáveis. Esse é um vídeo patrocinado pela Quero de Casamento. É uma lista super legal, então sim, se vocês quiserem conhecer, já tá aqui na descrição, e vocês podem saber tudo sobre como montar a lista, diferenciar os benefícios, é super fácil também, muito legal. E quem tem o sonho de montar a cozinha, hoje a gente vai fazer um vídeo com uma máquina maravilhosa, que eu comprovei que é útil. Além de ser uma batedeira, ela tem várias outras funcionalidades, e é muito linda. A primeira massa é muito simples, você vai precisar de farinha, água, azeite, sal. A segunda massa, ao invés do copo de água, eu vou colocar dois copos de uma aguinha de espinafre. Eu coloquei o espinafre no liquidificador, bati, e coei, e tá pronto pra ser usado. A primeira coisa é colocar a farinha, a farinha branca normal, você vai precisar de um quilo dela. Agora você vai colocar o sal, um quarto de copo de azeite, tá bom? Agora a água, a gente vai colocando bem lentamente. Eu já vou botar a velocidade no quadro. Vocês conseguem perceber que tá chegando uma consistência, tá virando uma unidade só. Pra fazer essa massa, eu tô batendo com essa peça. Quando chega nesse ponto, a gente vai trocar a peça. E agora a gente vai usar o gancho. Essa é uma outra peça, que a gente vai trocar. E vai bater mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode começar fazendo o molho. Pro molho, você pode usar aquela receitinha que você já tem em casa. Você vai usar tomate, cebola, orégano, alguns temperinhos que você goste muito. Sal, azeite pra refogar e manjericão. Gente, se for muito difícil, no mercado vendem alguns molhos, assim, deliciosos. Quando que o próprio caldinho do tomate já vai dourando a cebola, continua mexendo. Se você quiser usar algum outro tipo de molho acrescentado a esse, esse é o momento. Espera ferver, pra pegar bastante o sabor, pra ficar bem saboroso mesmo. Deixa reservado e vamos voltar pra nossa massa. Agora você vai pegar essa massa, vai dividir. Vamos partir em seis partes. Esse pedaço eu vou abrir já com um rolo. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que a gente pode abrir uma frente nesse lápis de noiva, sabia? Vocês iriam no nosso restaurante? Hum, vai ser... Lápis italiano, mamma mia! Essa foi a receitinha de hoje. Eu adorei que você veio cozinhar comigo. Se você me deu algum passo, na descrição tem a receita completa, super fácil, prática, vai dar certo. E agora a gente vai, o quê? Provar e conviver nosso almoço gostoso aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Se inscreva no nosso canal. Tchau!